Meu, quando vou pro meu ninguém adoece, tá vendo? Eu quero ser tua mais famosa, a tua mulher, me deitar a cama, me diz que me ama, me quer, eu quero ser tua mais famosa, a tua mulher. Meu amor, essa história de mim, não faz o seu amor, agora é o meu besão, o quarto é tão grande e escuro, estou com medo da serrita, me tirar a minha roupa, me colar o sol. Que prazer, meu amor, vou viver esse amor com você. Vou viver de prazer, meu amor, vou viver esse amor. Dá-me, meu amor, saudade de você. Vamos, Joel, vamos, Joel. Não, mulher, vem cá, vem cá. Não, mulher, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos, Joel, vamos, Joel. Vamos, Joel. Vamos, Joel. Vamos, Joel. Vamos, Joel. Vamos, Joel. finns, ração Esse amor Com você Vou viver De prazer